O assunto é sério e eu diria que é dramático até mesmo para o setor e chega a ser curioso da gente não entender realmente por que está sendo feito isso a um dos números que eu vou lhe mostrar. Isso que eu vou apontar aqui, olha só. Isso daqui é um gráfico, eu vou falar de gráfico, mas vou tentar explicar passo a passo, se tiver dúvida vocês falam comigo, tá? Essa curva, cor de pele aqui, é a curva dos empregos. Tá certo? Ali a gente começa em 2010 e vem até aqui em 2019, tá? Isso aqui são os empregos. Essa curva azul aqui é a receita do setor, tá? E a curva verde é a remuneração, o total de remunerações pagas para o setor, ok? Esses dados todos vêm das bases de dados governamentais, tá? Isso aqui é um small data que a gente faz, um big data. Veja bem, a desoneração ela foi instituída aqui em 2011, ok? 2011. Pois bem, de 2010, que já havia alguma expectativa, até 2015, nós contratamos 95 mil profissionais nesse período, dentro de um número de partida de 513 mil profissionais. Então, 95 mil profissionais foram colocados dentro do setor. Detalhe, esses profissionais estão entre os que têm maior longevidade educacional do Brasil e têm uma remuneração média que é 2,3 vezes maior do que a remuneração média nacional. Então, é um profissional que traz externalidade para a economia, um profissional que consome mais forte. Com ele, gira toda uma cadeia econômica por detrás das famílias que têm esses profissionais. O que aconteceu com a receita? Ela cresceu, nesse mesmo período, 12% ao ano, que é um crescimento bem acima da média nacional. Costumo dizer que esse crescimento aqui é uma China dentro do Brasil. Mas, dá uma olhada no que aconteceu com a remuneração. 14,3% ao ano. Ou seja, a remuneração do nosso empregado cresceu mais do que a própria receita do setor. Significando dizer que o setor repassou para os profissionais uma parte importante da renda. Foi o que o Laércio falou, que a gente foi reajustando acima dos índices de inflação, ano após ano, ano após ano. Em 2016, que é esse ano que está aqui, nós tivemos o aumento da alíquota. Ela era de 2%, passou para 4,5%. E foi introduzida a opcionalidade, como o Laércio disse. Nós, aqui em 2005, já alertávamos, o governo federal, com estudo semelhante a esse, de que essa medida iria provocar queda dos empregos. Foi pior do que a gente imaginava, tem um agravante da crise aqui. 13 mil empregos perdidos, redução da taxa de crescimento da receita dos 12 anual para 5,5%. Então, o primeiro efeito negativo já está configurado. Isso já aconteceu em 2016. A gente olhou aqui para frente e fez uma análise. Isso aqui é um modelo financeiro. O que pode acontecer se essa transformação da receita para folha de pagamento, de fato, vingar? Se essa medida provisória não for revisitada? Nós acreditamos o seguinte. As empresas vão receber esse custo, que é um custo significativo, e vão repassar para os preços. Muitas empresas não têm condição de acomodar isso, eu diria que a grande maioria não tem condição de acomodar isso, dentro das suas estruturas de custo, vão repassar para o preço. Se você repassa um custo para o preço, o que acontece com a demanda? Você tem um choque de demanda, a demanda cai. As empresas vão contratar menos serviços. Caindo a demanda, você vai ter o quê? Não propriamente uma queda da receita, mas uma drástica redução do crescimento. É isso que a gente está esperando. O que essa drástica redução do crescimento da receita vai provocar? Desemprego. 83 mil postos de trabalho, hoje, é o que a gente imagina, em termos de todo o setor, serão destruídos nos próximos três anos. Ou seja, ao final desse período, dá uma olhada, 512 mil empregados, a gente retroagiu dez anos. O setor dá um passo de dez anos para trás. É isso que a gente está prevendo. Em contrapartida, a gente pegou aqui e fez um cenário conservador, que seria o seguinte. Caso a gente consiga manter a política de contribuição sobre a receita bruta a 4,5, que é isso que o Laís colocou, a gente acredita que o setor tem potencial de crescer pelo menos 5,9% ao ano. Pelo menos. A gente estava ali numa sala, todo mundo brigou comigo, dizendo, ah, o Sérgio Bossa está sendo conversa, ser conservador, vai crescer muito mais. Ok. Eu até vou fazer essa conta. Mas, pelo menos, 6% ao ano tem potencial de crescer. Com 6% ao ano, a gente mantém todo o parque de empregados nos postos onde eles estão. Ok? Então, são dois cenários. Como é que fica isso agora à luz da desoneração como política, política estruturante para o país? Vamos passar agora para o próximo. Nesse gráfico, a gente somou aqui, essa barra escura, azul escura, é a contribuição previdenciária, vulga o INSS ou o que a gente chama também de CPP, contribuição previdenciária patronal. É o que a empresa paga, não é o que o empregado paga. Então, essa barra azul escura é a patronal. Essa barra azul clara é o imposto de renda da pessoa física. Quando você mexe com o mercado laboral, gerando emprego, você mexe com a capacidade contributiva do empregado. Quando você cria emprego e ainda aumenta a remuneração acima da receita, você mexe ainda mais com a capacidade contributiva do empregado. Então, a arrecadação do imposto de renda, isso é intuitivo, deveria aumentar. E essa parte verde aqui é o FGTS, mesmo efeito. Contratou, você está pagando o FGTS, está recolhendo o FGTS. Olha o que aconteceu. 2011, ano em que a medida foi instituída. Mais ou menos 800 bilhões de arrecadação combinada entre contribuição previdenciária, imposto de renda e FGTS. No primeiro ano, esperado, a gente teve uma pequena renúncia de 426 milhões, certo? Houve uma queda dessa arrecadação agregada. No terceiro ano, primeiro ano, no segundo ano depois da remuneração, 2013, houve um salto de quase um bilhão, certo? Dentro da arrecadação, o que fez com que a gente revertesse a renúncia e tivesse um saldo de 500 milhões de arrecadação. No segundo ano. Muito mais rápido do que muita gente imaginava, inclusive. Seguindo aqui, ó, a sequência, a gente vai chegar aqui em 2016, com um saldo acumulado de 4,1 bilhões de reais de arrecadação. Em relação àquele patamar do início. Então, veja, qual foi o resultado da política, certo? Crescimento de emprego, crescimento de arrecadação. 10% de quantos anos? 4,1 bilhões. 10% ao ano. Na verdade, você tem... 9,9% ao ano. A arrecadação cresceu 9,9% ao ano. Se você comparar com 2010, você está falando de mais de 70% de crescimento. Se você projetar... Se vocês projetarem até 2019, você está falando mais do que dobrar a arrecadação. Por isso que a pergunta volta, por que vamos ficar de fora se a gente mais do que cumpriu aquilo que combinamos, né? E tem um ponto importante que não é feita essa conta, que é a questão do imposto de renda. Porque a gente é praticamente o único setor, um dos únicos setores que, além de empregar mais mão de obra, empregam a mão de obra com salários mais altos. E aí você paga imposto de renda. Os outros setores têm mais dificuldade em fazer esse cálculo, porque eles não pagam imposto de renda, porque são salários baixos, abaixo da faixa de imposto de renda. E esse cálculo é dinheiro dentro do governo. Ele não pode ser colocado em outra... Não pode ser calculado separadamente. Então, esse é um erro bastante grave que a gente pretende mostrar aqui. Já vem mostrando, mas a gente quer trabalhar. Esse é um ponto. E o outro, nosso setor, principalmente serviço, é extremamente competitivo e a gente não consegue. Nós não somos setores de monopólio, onde a gente vai repassando para os preços. Então, a tendência é as empresas terem... São margens baixas de serviços e onde elas, obviamente, muitas delas vão entrar no vermelho, só com esse acréscimo desse aumento brutal de INSS. Só para completar, esse número aqui de 2,7 bilhões de reais, ele é arrecadação incremental a partir de 2016. Que é uma arrecadação que se pode esperar, com a manutenção da contribuição sobre a receita com alíquota de 4,5%. É isso que se pode esperar. A contrário do censo, se a gente não fizer isso e for para a folha de pagamento, esse resultado está comprometido. Ok?